O resultado é que vai me dizer, como educadora, prova o caminho. O tema pode ser o mesmo de sempre, aliás, o meu tema é sempre o mesmo. Mas cada palestra é diferente da outra. Os exemplos, se eu vou fazer um storytelling, se eu vou mostrar um vídeo, se eu vou botar isso para conversarem, se eu vou fazer o pessoal levantar e fazer uma vivência, o que eu vou botar no meio está a serviço do fim, do propósito. Ele é o líder.